Salve, salve galera! Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luzio Márcio Santana, bem-vindo aqui do Speak da Melhor Forma E é isso aí, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, tá ligado? E qualquer coisa dá opiniões aí de músicas que vocês querem que eu faça react Ó, vamos tá reagindo aí, ó Real Drill, Drill é a modalidade, né? Tipo Trap, Drill, não sei se vai ser um Drill, né? E é isso, conta com DK47 Foda pra caralho, né? Leal, Major RD Caioá E Produção Índio, tá ligado? Vamos ver como é que tá esse trampo, mano Espero que seja um Drill, tá ligado? Que, porra, fazia tempo que eu não escutava um Drill pesadão O último que eu escutei foi o do Mike, tá ligado? Da DS Squad Mas vamos lá, ó No 3, no 2, no 1 Favela Cria Vamos ver Já é o Drill Tô sentindo que é Drillzão, hein, pai? Me diziam que não fraquejou Passa o mito dos seus B.O. Quer tomar o lugar que eu tô Ir na balava igual a Fé de Jó A minha mãe só usando o Dior A minha filha no berço de ouro Carro do ano com banco de couro E um pobre comendo do pão do melhor Romantizaram a porra da fome Acostumaram a te ver na pior Mas não adianta tu pôr da lalaça E quando chega lá tu só porta loló Passa do dia em porta de bar Tempo não para e te bate sem dó Vários talentos que eu vi se afundar Enchendo a cara na porra do pó Vigiado igual Pepperville Odiado pela D.P.O. Correndo mais que uma CB1000 Mais tocado pelas Duke Box Hoje tentando só o que nós pode Aproveitando tudo que é nosso Porque eu não compro o que eu não preciso Pra agradar gente que eu não gosto Bandido velho, Nike novo Cheio de ódio, cheio de ouro Mesma escada que escorre sangue Jorra uísque, gelo de coco Dinheiro muito, pra nós é pouco Eu vim buscar só o que é meu Não precisa reclamar com Deus Porque eu não quero nada que é dos outros Quantas vezes tu já olhou Pra multidão e se sente o sol Quantas vezes tu já orou Cheio de monstros ao seu redor Agradecemos o dia de hoje Meta dos cria, só melhoria Quero conforto pra minha família E dar pra meus filhos o futuro melhor Me diz um que não fraquejou Passa o mito do seu B.O. Quer tomar o lugar que eu tô E na balave igual a fé de Jor A minha mãe só usando Dior A minhas filha em berço de ouro Carro doando pro banco de couro E um pobre comendo do pão do melhor 13 anos de idade a maldade puxava no braço Era eu e meu braço Querendo ser jogador logo sentiado do fracasso Onde tu pensa que vai Filho tu sonha demais e não existe paz nesse bairro Invento o cais Pula fora desse barco É que o ninguinho igual eu tem que ser duas vezes mais astuto Mais dedicado no estudo Mais focado que eles tudo É que a porra desse mundo odeia o nosso rosto mulato E eles se precipitaram quando previram meu futuro Se abismaram com meu lucro Esse tênis vale um carro Como cê ganha isso tudo? Chega até ser engraçado Quando o vendedor racista me diz que tem medo de furto E o foda é que eu sou debochado Comprei logo a vitrine A modela cabe nos produtos tocados Não é que é debochado não mesmo, pai Só o verso do... Pesado Que não fraquejou Passa o mito do seu B.O. Quer tomar o lugar que eu tô Rindo abalável igual a fé de Jor A minha mãe só usando Dior As minhas filhas em berço de ouro Carro doando com banco de couro E um pobre comendo do pão do melhor Brinda pra nós que faz pela favela Que a boca de fumo não é mais nossa renda Lembra da gente fazendo vaquia Se o rap virar vou comprar uma fazenda Ano passado eu perdi vários mano Que a pista é sinistra Eu espero que aprenda Se alguém falar que você não consegue Ignora eu te peço que tu repreenda Sujeito homem também sente medo Todo lugar inimigo tá perto Cês nunca vão conseguir me acertar Que minha mãe acredita na oração do grano Pode reparar que eu sou ando sozinho Cê não vai me ver misturado com o prego Filha da puta vai morrer sozinho Porque o maior inimigo é teu ego Leão da selva protege a família Boladão tipo neguinho da Somália Nunca que eu vou fazer feat contigo Cacete não me misturo pro Getalha Paga tuas contas com teu PicPay Então pede teu pai pra pagar tua mortalha Que eu tô de nave não desce pro play Medalha é medalha é medalha Me diz um que não fraquejou Pra assumir todos os seus B.O. Quer tomar o lugar que eu tô Inabalável igual a fé de Jor A minha mãe só usando o Dior 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 Carro doando com banco de couro E um pobre comendo do pão do melhor Vence Era pouco provável Inabalável a fé Que não se apega ao palpável Primeiro por amor Dinheiro é serve Não o senhor O pé de barro O orgulho do bairro onde se criou Do lugar onde eu tava Eu sabia que sairia Ninguém criticava quando eu não vendia Nem me olhava e quer ser minha vadia Bem afrontoso Trajado de tralha Disfarce navalha Tatuado e cheiroso Preto em posição de poder Se acostume a ver Lado A Lado B A porrada estanca Dizem que o diabo tem a pele branca Comédia caiu Querendo meu tombo Vibe de falta Mas foi ombra on Na Nike comprar Tudo que lança No balitar Tubo de lança Sem dançar Só balança Bate no peito Incontinência Caiu ao primeiro gorila Tudo que eu lanço Vira tendência Caralho, velho Cara, assim Pra ser bem sincero Tá ligado Que trampo foda Tá ligado O assim Fala O que eu Minha opinião Tá ligado Um drill pesado Tá ligado O DK Tá ligado Muito foda Chegou lá no refrão Tá ligado Inabalável Igual a fé de Jó É A mãe usando de Jó Filho aberto de Uropá Muito foda Esse segundo moleque Que chegou aí Leal Tá ligado Mano Pra mim Um dos mais bravos Tá ligado Só não vou dizer Que foi mais bravo Que o DK Tá ligado Que o DK Pô Pela caminhada Também Mas não é competição De quem é melhor Quem é pior Mas tô dizendo Tá ligado Minha opinião Depois mano Esse Major RD Foi muito pica Tá ligado Chegou muito bem Também E mano Todo mundo chegou bem Tá ligado Caiuá Tá ligado Também Bom pra caramba Achei da hora E o mais foda E o mais foda É que os caras Sendo um drill Tá ligado Tem a essência Do rap Tá ligado Que são as frases De vivência Tá ligado São tipo Só punchline Tá ligado São linhas Reais Tá ligado Não é uma parada Fictícia Tá ligado Que é algo Muito foda Tá ligado E é isso Que eu curto Do trap Do rap Quer dizer Tá ligado E o DK Eu conheço Através do rap Tá ligado E é isso Minha opinião Espero que tenham gostado Quem gostou Se inscreve no canal Deixa o like E é tudo nosso Nada deles Beleza É nóis galera